A coxa maluco bate com gererê Que saudade dos terreiros Onde eu ia assistir Pai Timbó Trabalhar Trabalhar Era lindo ouvir negros cantar Cantiga de umbanda e ver Pai Timbó Saravá Saravá Esquido um burugundá Saravá Esquido um burugundá Saravá A coxa maluco bate com gererê A coxa maluco bate com gererê A coxa maluco bate com gererê Eu nasci lá em Luanda Pega de umbanda Pega de preto Pega de preto Pega de preto Pega de timbó Saravá Reinado de chefe De umbanda Sou seu filho e sua proteção Sou seu filho e sua proteção não me deixa tão só Tão só Diz que o cindulador não dá Tão só Diz que o cindulador não dá Tão só A coxa maluco bate com gererê A coxa maluco bate com gererê A coxa maluco bate com gererê Que saudade dos terrenos Onde eu ia assistir Pai timbó Travaiá Travaiá Era lindo ouvir negros cantando Cantiga de umbanda E ver pai timbó Saravá Saravá Risque-tum-duragundá Saravá Risque-tum-duragundá Saravá Risque-tum-duragundá Saravá Risque-tum-duragundá Saravá